Você está achando legal a nossa feira? Muito legal, eu gosto muito. E como é que tu fala português tão bem? Viveste no Brasil há muito tempo? Não, eu era missionário da Igreja Mormon quando eu tinha 19 anos de idade, em Ponta Grossa. Depois eu voltei para os Estados Unidos e me tornei jornalista, voltei para cá. Foste correspondente? Como correspondente da United Press. Excelente. É, e então fiz cobertura de todos os grandes eventos aqui. Uma honra tê-lo no programa. Muito obrigada pela entrevista. Nada, foi espetacular. Parabéns a vocês. Tchau, tchau. O Opinião Livre continua aqui na Feira do Livro. Eu converso agora com o sócio-gerente do Bistrô do Marques, o Edemir Simonetti. Tudo bem? Tudo certinho, beleza? Principalmente num dia de Feira do Livro. Fica melhor ainda aqui, né? Como é que fica o movimento para você? A Feira do Livro, a gente está há oito anos aqui na praça. E a gente vem construindo o espaço e cada ano tem melhorado, né? E, infelizmente, ela quadriplica o movimento no período da Feira do Livro. E o Bistrô do Marques é um destaque não só na Feira do Livro, como aqui no centro de Porto Alegre. Sim, ele está inserido junto ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Então, ele é um espaço diferenciado, um lugar diferenciado e um trabalho formiguinho. A gente vem construindo nos últimos anos, oito anos. Infelizmente, ele vai bem. É um astral muito legal. Vira aqui tomar um café de tarde ou almoçar. É, né? Essencialmente, a gente tem um... O nosso sistema é diferenciado do centro porque não é um buffet à la carte. São pratos que é elaborado diretamente para a pessoa. Então, ele acaba sendo um diferencial e, infelizmente, tem construído uma clientela maravilhosa. Expectativas agora daqui para frente? Melhoras. Essencialmente, porque a Praça da Alfante, que tem grandes novidades depois da Feira do Livro, vai ter toda uma reforma da Praça da Alfante, do projeto Monumenta. Então, a gente está inserido isso e nós também, no ano que vem, vamos dar uma reformada, dar uma atualizada nele, um todo novo, um deck, uma iluminação toda diferenciada. Há pouco tempo teve aqui no Marques a exposição da França, né? Que estava belíssima. Exatamente. Essa exposição, acho que quebrou o paradigma do museu. Tem o antes e o depois. Ele ficou mais carimático, mais simpático e uma frequência diária muito grande. E as próximas, eu acho que isso aí vai criando um carinho com a população e aumentando o movimento. Bom, e podemos dizer que o Bistrô do Marques faz toda a diferença na Feira do Livro? É, ele vem de encontro com a Feira do Livro, porque a Feira do Livro é um momento de um público eclético. Então, o Bistrô, como tem mesas na rua, interna, a gente acaba atingindo todo o público. E tem feito a diferença, né? Porque é o almoço, é o happy hour, é a janta. E ele vem complementar a praça, que na praça é mais um fast food, né? Mais petiscos. E aqui não, aqui tu encontra bons pratos, bons filés, um salmão, um choppinho, uma coca-cola, um café. É bem eclético. Então, um público diferenciado num lugar diferenciado. Excelente. Cumprimentos pelo teu trabalho. Obrigado. Este é o Pneu Livro de hoje, direto da Feira do Livro, do lançamento do The Mind of the Tops. Obrigada pelo prestígio, audiência, um abraço, tudo de bom pra você. Você e o meu. E você é o primeiro.